Como entender as palavras de Jesus ditas aos discípulos presentes no trecho do evangelho de hoje? São palavras que parecem que vão contra a construção da paz, que vão contra a própria família. Quando Jesus diz, não penseis que eu vim trazer a paz, mas sim a espada, o que ele quer dizer? Pois bem, estas palavras mostram o quanto é claro para Jesus que não é possível compatibilizar o reino de Deus com o reino do mundo. É preciso sim combater as forças do reino do mundo que se opõem às forças do reino de Deus. Quando Jesus diz, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, os inimigos do homem serão seus próprios familiares? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim? Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim? O que ele quer dizer? Pois bem, essas palavras mostram o quanto é claro para Jesus que o amor a ele, inclusive, rege o amor à família. Quem não o ama, também não ama a própria família. Combater as forças do mal, isso produz paz. Tornar-se digno de Jesus, isso constrói verdadeiramente a família. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.